E aí, Dudinha, porque a gente tá de volta com o nosso tempero de família, Duda. Colônia de férias. Essa é a Maria Eduarda, minha ajudante do dia, mais conhecida como Duda. Ô, Duda, a gente já colheu uma cenoura e eu vi um monte de coisas naquela horta que me deram vontade de fazer um yakisoba de legumes. Delícia. Delícia? Você bota o seu avental enquanto eu vou começar a preparar as coisas aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, Duda, a gente vai brincar de massa de modelar. Aqui a gente vai usar farinha de trigo, um pouco de semolina também, vamos botar um pouquinho de sal. A gente também vai usar leite nessa receita. Mais ou menos a gente vai usar 300 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de semolina, que essa semolina vai ajudar a dar uma liga na massa. A gente vai colocar também dois ovos. Sabe quebrar ovo? Sei. Então tá, quero ver. Isso. Ô, garota, muito esperta. Onde é que vai essa casca? Pro lixo. Que lixo? Vai pra algum daqueles ali? Não. Vai pro lixo. Or? Dois. Vou colocar uma pitadinha de sal. Também. Isso. A gente só vai mexer e botar a mão quando essa água estiver bem grossa. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. São 20 minutinhos quase sovando. A gente faz ela bem durinha pro macarrão ficar bem firme, tá? Duda, ó. Tá no ponto. Ela tá bem lisinha, tá vendo? Ó, passa a mão aí. Uhum. Agora a gente vai cortar ela em três pedacinhos. Duas. Três. Agora eu vou instalar a maquininha, Duda, que é essa maquininha aqui, ó. Uhum. Pronto. Aqui tá bem firme. Que aí a gente vai colocar a nossa massa aqui, ó, Dudinha. Ó, você vai segurando aí, eu vou segurando aqui embaixo, ó. Luda, vou terminar essa massa aqui enquanto você vai lá na horta pra mim e pede beterraba, cenoura e cebola, por favor. Ok. Clara, o Rodrigo pediu pra eu vir aqui pegar mais cebola, beterraba e cenoura. Ah, tá ótimo. Vamos lá. Quem me ajuda? Obrigada. Du. Obrigada. Aqui a gente tem, ó, os fiozinhos do nosso yakisoba, tá vendo? A gente coloca aqui. Duda! Tô astudo, meu Deus do céu, deixa aqui que daqui a pouco a gente lava que você tá perdendo a melhor parte do nosso macarrão aqui, o Kiko já fiz. Olha que espetáculo. Aham. Olha como tá bonito. Dudinha, lava a mão rapidinho pra você me ajudar aqui, vai. Agora a gente coloca um pouquinho de semolina nesse final, que é pra não deixar ela grudar, que essa massa vai descansar um pouquinho, até a gente levar ela pro fogo. Deixa eu colocá-la aqui nessa baciazinha. A gente coloca aqui. Você pode começar a lavar aqueles legumes, por favor? Aham. Deixa eu tirar essa máquina. Parabéns! Olha só, eu uso isso aqui pra criticar quem gasta muita água, mas você tava lavando direitinho, então eu te dei parabéns. Muito bom. Obrigada. Olha, deixa eu colocar já um pouco de água fervendo pra poder fazer o nosso macarrão do yakisoba. Fala com tudo, Dudinha. Tchau, vem. A gente vai cortar os legumes do nosso yakisoba. E agora a gente vai usar meio repolho roxo desse, eu vou cortar ele todo em tirinho. Nesse, Dudu, ó. Vamos lá, tudo cortadinho, bonitinho, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou transferir pro lado de cá essa nossa água, que já tá quente, porque agora eu vou refogar todos esses ingredientes com shoyu, melado, salzinho. Melado. Eu vou usar o melado, porque a gente vai substituir o melado pelo molho teriyaki, que é aquele molho docinho japonês, sabe qual é? Esse eu adoro. Colocamos ela aqui no fogo, ali com um pouco de óleo, pra refogar todos esses legumes. Bora, Dudinha, a gente vai começar colocando o que demora mais tempo pra cozinhar, qual que você acha? A cenoura. Depois? E a beterraga. E aí depois? A cebola. Depois o brócolis. E no final, o repolho. Agora, Dudinha, a gente já coloca essa cebola. Deixa curtir um pouquinho aqui, Dudinha, a gente já pode colocar uma pitadinha de sal. A gente depois vai colocar o shoyu, então a gente não coloca muito sal, porque o shoyu já é salgado. Dudinha, agora a gente vai colocar já o brócolis aqui, tá bom? Brócolis. Por último, por último vai ser o repolho. Tá bonito, não tá, Dudinha, isso aqui? Agora a gente vai colocar shoyu. Gente, o cheiro tá extremamente maravilhoso. Agora a gente vai pegar, Dudu, ó, um meladinho, duas colheres. Agora, enquanto vai cozinhar um pouco, Dudu, eu vou voltar essa água pro fogo e vou jogar aqui por cima também, ó, o repolho. Isso. Ó, vamos botar um pouco de sal nessa água. Opa, Lelê, foi tudo aqui pra ver. Dudinho, bota isso lá na pia pra gente. O tomate, tomate em cereja, a gente vai colocar o tomate em cereja também nessa nossa receita. Vou colocar só pra gente fritar o yaksuba no fim, tá? Olha, Duda, nosso macarrão tá pronto. Sem deixar cair. Aqui, Dudinho, ó. Yaksuba. Tá pronto, Duda. Ah, falta colocar o tomatinho. Vamos jogar esse tomatinho. Você tá comendo tomate, Dudinho, ó. Pronto. Cofluxo, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja também.